Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Juanada, tudo... Então como é que é? É pica? É pica, é pica, é pica... É rula, é rula... É rula, é rula... Tu, você firstz... Parabéns mulher Parabéns, Ju... Pode devolver o bolo agora Perda a graça, você faz isso todo o ano velho Perda a graça, ah idiota, fica contando os minutos para fazer 14 anos cabeção padaria foi no mercado cabeça não foi na padeira é você vê o que enorme o bolo e que grande agora tá na hora de você tá na hora de você cortar o bolo né mano você tá esperando o bolo ser cortado vamos lá é também opa negócio que você é magra gordo pedido não corta outro pedaço tem que ter feito pedido aí e para dar certo é de cima de baixo para cima então volta de baixo 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 para cima aí aí dona manga tudo registrado no vídeo que a menina que te amou tá muito bem muito bem parabéns valeu quer um pedaço aí perguntei para a câmera e vai mandar um beijo para alguém aí no seu vídeo sim tinha alguém que você queria que tivesse aí com você aham minha irmã a norma beijo aí para ela beijinho falou galera valeu tchau 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 vamos deixar o Hulk comer o bolo parabéns tchau 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 Obrigado.